Boa tarde, pessoal. Tudo bem? E aí, como é que você está? Show de bola? Hora do almoço? Hora de pegar aquele bandeco? Tamo junto aí. Um abraço pra você e pra toda rapaziada que tá curtindo todo o Brasil. Bem, gente, como deixar o trincaferro com mais fogo? Como deixar o trincaferro com vontade de cantar? Você que tá do outro lado, você tem que entender que tipo de pássaro que você tem. É um pássaro que, à medida que o tempo frio vai passando, ele vai esquentando. Se na sua terra tiver frio, independente do frio que tá na sua terra, ele vai cantar. Pra mim, poder deixar o meu trincaferro mais fogoso, mais quente, pra mim, deixar meu trincaferro mais aceso, a primeira coisa que eu preciso é mudar e aumentar a questão do espaço que esse trincaferro que eu quero mexer, ele tenha capacidade de estar completando o local. Por exemplo, se eu tenho dois trincaferros pra mexer e os dois têm problemas diferentes, a minha cabeça não vai saber como lidar com essa situação. Outra coisa muito importante é a questão do manejo diário. A casa é grande, eu tenho espaço, mas eu não tenho condições de estar fazendo o manejo dos dois ou dos três trincaferros enquanto tiver uma disputa por espaço. Por exemplo, um trincaferro, ele gosta muito de tenebre e molitor, mas o manual do passarinheiro diz, se você der tenebre todo dia, ele vai engordar. Já tem algumas pessoas que estão usando balança pra poder ficar balançando, pesando o passarinho. Pesa com gaiola e tudo, divide o peso da gaiola, divide o peso do passarinho e sabe que ele tá gordo, sabe que ele tá acima do peso. Como que pode ser isso? De que maneira será isso? Se ele comer muita fruta, ele vai engordar. Se ele comer muita fruta, ele produz menos. Como pode ser isso? De que forma o trincaferro vai viver? Então ele não vive. Acaba que com esses procedimentos e com esses pensamentos arcaicos, o trincaferro ele não desenvolve. A fruta tem que ser colocada pro seu trincaferro sem cobrança. A verdura tem que ser colocada pro seu trincaferro sem cobrança. Existem alguns amigos nos nossos meios aqui que curtimos trincaferro que eles falam, ah, J.H., eu fiz o que você falou tem uma semana e ele não cantou ainda. Mas as pessoas estão esquecendo que cada pássaro, ele tem uma temporada. Então, por isso, as pessoas falam que se você pegar e limpar a gaiola todo dia, você atrapalha o pássaro de cantar. Mas você não acha que se você der fruta a ele todo dia, der verdura pra ele todo dia, se você mexer na gaiola dele todo dia, você não acha que o contato aumenta? Você não acha que você começa a viver o ambiente do Criador? Porque a rapaziada tá acostumada aí a fazer uma estratégia. A rapaziada tá acostumada aí a fazer uma composição direta de tudo aquilo que tá à sua volta. E não prestar atenção que pássaro cantando não é só sinal de alegria, mas é sinal também de prontidão. Agora, eu talvez tenha o meu trincaferro cantando bem, aos meus olhos. Mas isso não quer dizer que ele tá pronto pra uma batalha corporal no X1 com um trincaferro que talvez tenha um treinamento mais acentuado do que o meu. Então, pra você deixar o trincaferro com mais fogo, vai a primeira dica. Deixe o seu trincaferro virar professor. Não se importe com o trincaferro dos outros e nem do seu vizinho. Coloque o seu no alto. De costa pro que tá cantando. Você vai ver que ele começa a responder, começa a aquecer. E agora é a hora de fazer essa mexida. Colocar o trincaferro no alto vai surgir todo o efeito que você precisa. Surpresa contra aqueles que estão à sua volta. Porque o trincaferro no alto, ele aumenta o orgulho. O trincaferro no alto, ele tem visão do ambiente. O trincaferro no alto, ele passa a ser dominador. O trincaferro no alto, ele aprende a conhecer o gavião de novo. Porque tem trincaferro que esqueceu. Ele aprende a ver os pássaros que estão voando naquela mesma altura. Ele vai se sentir melhor. Segunda dica. Não deixe de fornecer o tenebre e o molitor. Eu sei que você vai me perguntar quantas tenebres que você dá. E eu sei também que você vai falar aqui embaixo no comentário. Ah, eu dou 10, eu dou 15, eu dou 20. Olha, cara, tenebre e o molitor, você pode dar 5 tenebras na segunda, 5 tenebras na terça e 5 tenebras no domingo. Isso aí já vai ser top. Ainda mais se o seu trincaferro estiver em um voador. Isso vai estimular ele. Com certeza isso faz a diferença. A alimentação é a ração única. Não adianta ficar botando uma ração de semente, uma ração de pimenta. Presta atenção que trincaferro não sente gosto. Você está entendendo? Muito pouco. Muito pouco mesmo. Não é esse gosto que nem você e eu sentimos com o nosso paladar. As papilas do homem, do ser humano, são mais acentuadas do que dos animais, em alguns casos. E o trincaferro come pimenta como se estivesse comendo um pedaço de maçã, como se estivesse comendo um pedaço de banana, como se ele estivesse beliscando uma goiaba ou um geló. Não tem nada a ver com aquilo que a rapaziada pensa ou que a indústria na área de ração pensou. Vamos comprar essa de pimenta porque de pimenta é boa. Eu falo pra você, ração de pimenta, pra mim, que sou passarinheiro, entendo dessa forma e passo esse conteúdo pra vocês. É igual a ração de laranja, ração de giló, ração de tenebro desidratado. Botaram o cor, botaram o nome, disseram toma e ele come. Ele come como come qualquer ração. Ali só mudou a cor pra vermelha. Pra você esquentar um trincaferro, você não pode deixar ele encapar no dia inteiro. Pra você esquentar um trincaferro, a gaiola dele tem que estar limpa. Pra você esquentar um trincaferro, pra deixar ele fogoso, você tem que entender que a mexida que você for fazer com ele é única. Não adianta estar trocando de mexida. Não adianta estar botando de cara hoje com um, de cara com outro amanhã. Isso só vai atrapalhar você e acaba com o desenvolvimento que tem entre você e o pássaro. Pra esquentar um trincaferro, eu não tenho que pegar o meu trincaferro e estar todo dia esfregando fêmea na cara dele ou deixando ele dormir do lado da fêmea. Isso é coisa do passado, o futuro chegou. O rei das lives falou pra você. Não adianta você pegar o seu trincaferro e ficar com ele, de cara com o do vizinho, e o do vizinho cantando em cima da cara do seu. Não, bota contra a parede. O dele canta lá, mas o seu canta aqui. E aprende a se respeitar. Um professor se faz, não é de perto, é de longe. Ouvindo o outro de longe. Pra esquentar seu trincaferro, eu preciso todo dia, se eu não puder ir na rua, fazer pregos do meu quintal, pendurar ele em lugares diferentes, interessantes, que isso vai fazer a diferença. Agora, pegar meu trincaferro só porque tá chovendo, vou deixar ele encapado, preso dentro de casa. Só por causa que tá de manhã cedo, o frio danado. É frio pra você, que muitas vezes tem preguiça de levantar. Mas pro seu pássaro, desde 5 horas da manhã, que ele já tá acordadão, até tá dando uns cantos e você olha pra fora e fala, é ruim de eu ir lá fora hoje, hein? Pois é, mas eles poderiam sair. Tudo isso faz com que o seu trincaferro fique mais fogoso. A atenção, o carinho, a dedicação, o amor. Esse comportamento diferente faz com que o seu pássaro, ele fique mais eficiente, cante mais, tenha mais felicidade. Gostou do vídeo? Comenta aqui embaixo como tá sendo essa mudança, como tá sendo esse pensamento novo, o que tá mudando na sua vida, o que você fez que deu certo dentro do manejo do JH, se você já tá vendo o resultado. Olha, conta aqui a sua história. Quem sabe o próximo vídeo será o seu. Bom almoço pra todos vocês. Tamo junto. JH do Pássaro de Fibra. Origens. O futuro chegou. Paciência é tudo. Valeu, galera. Tamo junto. Valeu.